Mentiras que matam o oferecimento, o Air North, criação de sites em poucos minutos. Desgraçado ele seduzindo a Josiane. Mas ele vai me pagar. Josiane, você me beijou e eu já falei que eu não quero mais nada com você. Eu já disse que eu amo a Maria da Paz. Você não pode estar apaixonado por ela. Eu amo você, Regis. E você me ama, eu sou a mulher da sua vida. Não, eu não quero mais nada com você. Você me dá asco. Eu acho melhor eu ir embora. Você vai andando pra gente e não chega juntos pra não Maria da Paz não desconfiar de nada. Regis. Maria da Paz. Eu vi você seduzindo minha filha. Você e a Josiane que nojo. Se beijando numa boate. Você, Regis, chegou cheio de trililí. E eu? Como fui burra de acreditar que um homem fino e elegante ia se interessar por... Maria, se acalma, vamos conversar. Conversar? Com você eu vou resolver como minha família sempre me ensinou a resolver. Maria, se acalma, vamos conversar. Abaixa esse recolher, por favor. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Maria da paz, você atirou no seu marido. Eu peguei ele e minha filha no flagra se beijando. E eu atirei sim e atiraria de novo. Não me arrependo. Atirei pra matar. Você vai ter que vir com a gente até a delegacia Maria. Alô é a Josiane. Seu padrasto levou um tiro dado pela sua mãe. Já temos todos os dados do acontecimento. E sua mãe será presa e o Regis será transferido para um hospital. Iremos mandar a localização pra você. Regis será transferido para um hospital. Regis será astronauta. Regis será transformado por um hospital. Amém. 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 E então como tal Regis? Então moça ele ainda não despertou mais você pode ir ver ele mas não por muito tempo. Regis por que você fez isso? Por que você seduziu minha filha? Ai eu não acredito você foi feita de corná pela própria filha ai eu não acredito como você é trouxa Maria. Não fala do que você não sabe desgraçada. Não mexe comigo sua maldita magenta. Você vai se ferrar. Me solta. Regis por que a maldita da minha mãe fez isso mas não se preocupa. Você vai sair daqui e a gente vai ficar juntos eu juro. Já que você me chamou aqui você já deve saber de toda a verdade. Eu sei de tudo desde ontem eu baixei um aplicativo no seu celular que tudo que você tinha no celular passasse pro meu. Bom já que você sabe de tudo eu vou te contar como aconteceu tudo e como te coloquei no meu jogo. Eu e o Regis tínhamos um caso mas não dava pra esconder nossos os olhares nós a troca de carinho. E então com você minha mãe podia pensar que isso era apenas uma amizade. Eu fui apenas uma peça. Foi uma pecinha burra e bem útil. Cínica. Eu não sou cínica minha mãe não podia saber de nada e você foi um idiota. Mas quer saber agora que você já sabe de tudo eu vou ir embora. Você não vai. Você me usou me fez de idiota e agora você vai ser minha. Você vai ser minha vagabunda minha. Me solta até eu me largar. Você vai ser minha minha minha... Vai ser minha 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 minha... Vai ser minha 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 minha... Vai ser minha sua minha minha... Vai ser minha minha minha... Você pensa quem é que pra sair batendo em mim aqui? Sua idiota! Minha vida acabou, Amadeu. Essa cadeia é um inferno. Maria, mas talvez você não fique muito tempo aqui. Eu trouxe notícias do Regis. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você...